O conhecimento que realmente importa neste mundo. Olha, tem uma frase na Bíblia que diz assim, Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas sim em poder. 1 Coríntios 4,20 Certa vez, um sábio que muito se gloriava nas suas ciências e também conhecimentos, Atravessava em um barco um largo e belo rio. Mas enquanto aproveitava para olhar aquele atraente panorama ao seu redor, Aquele sábio travava uma animada conversa com o alegre e simpático barqueiro Que ao seu lado remava com muito vigor e rapidez. Então, meu jovem, você aprendeu alguma coisa nesta vida? Sim, aprendi sim, senhor. Eu sei remar, nadar e também orar a Deus. Ora, mas você não sabe filosofia? Perguntou aquele doutor. Não, eu nunca ouvi falar disso. Ah, meu amigo, então com certeza você perdeu uma grande parte da sua vida. E aquele doutor continuou fazendo perguntas. Você nunca estudou física? Também não, doutor. Respondeu rindo aquele humilde remador. Ha, com certeza você perdeu uma grande parte da sua vida, filho. E insistindo novamente, o doutor fez a terceira pergunta. Você, por acaso, já aprendeu ao menos um pouco sobre matemática? Para todas essas perguntas, aquele pobre barqueiro tinha sempre a mesma resposta. Então, meu jovem, com certeza você perdeu uma grande parte da sua vida. Aqueles dois navegaram assim, distraídos pela conversa, sem perceber que o barco avançava com rapidez em direção a um grande rochedo. Houve um choque violento. Aquele barco rachou-se e começou então a afundar. A margem daquele rio ainda estava muito distante. O barqueiro, sabendo nadar, lançou-se então na água sem qualquer hesitação. Lutou contra aquela tremenda correnteza e conseguiu chegar sem salvo do outro lado do rio. Mas o mesmo, porém, não aconteceu com aquele grande doutor. Aterrorizado, ele ora olhava para a água, ora para a margem, sem saber o que fazer. Para se livrar daquela perigosa situação. Então, o barqueiro do outro lado, exausto, mas já bem seguro em terra firme, então gritou. Senhor filósofo! O senhor sabe nadar? Não! Eu não sei, barqueiro! Então, ore, senhor! Orar? Orar o quê? Eu também não sei fazer isto! Ah, pobre infeliz! O senhor, então, perdeu a sua vida inteira. E aquele doutor desesperado, afundava juntamente com o barco, enquanto ouvia ao longe um último conselho daquele humilde e ignorante remador. O senhor, está vendo, doutor? Na hora do aperto, de nada lhe serve suas astronomias, filosofias e também as suas matemáticas. Estamos afundando nos mares de problemas e dificuldades. Nós estamos sendo engolidos pela onda da nossa inteligência, pois estamos esquecendo o essencial. De nada vale saber a força, a metragem, ou então a velocidade de uma onda. Se não sabemos dar sequer uma abraçada para vencê-la, Então, lembre-se, se você não sabe nadar e as ondas estão altas e os ventos fortes estão para te afundar, faça como Pedro, saiba pelo menos orar e pedir socorro ao Mestre dos Mares, Jesus. Mestre dos Mares